População de Campos, meu nome é Léo e eu sou coordenador do CTI da Santa Casa de Misericórdia de Campos e hoje atuo exclusivamente no tratamento dos pacientes de Covid-19. Venho aqui a falar para vocês que nossa UTI está lotada, os pacientes têm chegado cada dia mais graves, o tempo de permanência dependendo do ventilador para conseguir respirar está muito prolongado, a gente não está conseguindo ter o sucesso que a gente tinha anteriormente com o tratamento dos pacientes, parece mesmo que está agravando a situação da doença. O Covid-19 é uma doença assassina, ela mata mesmo, então quero pedir a vocês que se tiverem que sair para trabalhar, quem tem seu emprego, para sair para fazer uma compra, que retornem o mais breve possível para suas casas, mantendo as condutas de isolamento social. Não participem de aglomerações, saindo de casa, usem máscara, álcool gel e mantenham a lavagem das mãos e por favor, fiquem o máximo possível em isolamento social, porque essa doença está consumindo todas as energias das equipes de saúde. Todos nós trabalhamos em mais de um local, ninguém mais está conseguindo aumentar sua carga horária de trabalho, então não tem mais gente para trabalhar mais. Por favor, fiquem em casa o máximo possível.